Olá amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês, se possível deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras, a questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade, vai mudar tudo o que nós conhecemos. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso, e quando isso acontecer o jogo acaba, não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos, e eles provavelmente estão dizendo que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. Com seus submarinos, tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Então o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes, objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobrisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida, esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena. Spitsbergen, Noruega. Nesse remoto arquipélago, não longe do círculo Ártico, está o silo global de semente de Svalbard. Conhecido como o silo do juízo final, esse repositório de DNA de plantas, animais e humanos pode suportar quase qualquer cataclismo, inundações, terremotos ou explosões nucleares. O silo de sementes, diz Svalbard, é uma estrutura ou uma instalação subterrânea no permafrost. Basicamente, um esforço internacional para preservar o máximo possível de sementes, em especial de variedades para a colheita, para ajudar a preservar a diversidade genética. Uma reserva desse tipo não pode ser considerada uma arca moderna? Uma arca que, em vez de guardar um par de cada espécie e viva, pode guardar a semente de cada espécie de vida vegetal? Será que o dilúvio, descrito em tantos textos antigos, realmente ocorreu no fim da última era glacial? E se for assim, o dilúvio pode ter sido causado por seres extraterrestres? E se forem, será que o resto da história, de que Deus mandou um dilúvio para aniquilar a raça humana, também é verdade? Isso sugere que um dilúvio realmente aconteceu, que foi real. Mas isso também apresenta uma possibilidade intrigante. É totalmente possível que haja uma origem extraterrestre ao terrível dilúvio. Se um dilúvio realmente aconteceu, que matou quase toda a vida no planeta, o que pode tê-lo causado? E haverá alguma evidência física que sugere que o dilúvio ocorreu mesmo? Os cientistas dizem que a resposta às duas questões pode estar no fundo do mar. Segundo os cinco cientistas do chamado Grupo de Estudo do Impacto do Holoceno, esta área, 1.450 quilômetros a sudeste de Madagascar, foi onde um enorme asteroide impactou a Terra há milhares de anos. O impacto pode ter sido tão grande, que disparou enormes tsunamis que inundaram as áreas terrestres da região. Um evento que os habitantes locais teriam percebido como um dilúvio. Já que tantas culturas têm histórias de dilúvio ou mitos de um dilúvio, é provável que isso se baseie em algum evento real. Um asteroide batendo no oceano, no lugar certo e desencadeando um tsunami, pode levar a uma inundação arrasadora. O grupo do Holoceno diz que a evidência do impacto catastrófico de um asteroide está no que eles acreditam ser uma cratera de 29 quilômetros no fundo do Oceano Índico, a oeste da ilha de Madagascar. O grupo de cientistas acredita que mais evidências em apoio à sua teoria estão nos chamados chevrons, antigos depósitos de sedimentos e fósseis, tanto em Madagascar quanto na Austrália. O que pareceu fora de lugar e muito estranho sobre os chevrons é que não eram sedimentos originários da Terra, mas era um tipo de sedimento que fica no fundo do oceano. Coisas como animais marinhos, fósseis marinhos e também acharam a evidência cabal do impacto de um asteroide ou cometa, as chamadas microbolhas. A única maneira de se formarem é pelo calor extremo de um impacto derretendo a rocha e a rocha atirada para cima ou para a água, depois se resfriando nessas bolinhas. E para Collins, é a confirmação de que a catástrofe descrita na Bíblia ocorreu quando uma mega inundação pode ter devastado a Terra. É uma evidência absoluta de que o evento aconteceu. Esta é a evidência do cataclismo. Serão mesmo provas de que a história do dilúvio não é um mito, mas que se refere a fatos reais? No Gênesis, Deus ficou zangado com os seres humanos porque os seres humanos não estavam se comportando bem, estavam violando as leis de Deus. No Gênesis, Deus ficou tão desgostoso com o comportamento de sua criação que chegou a se arrepender do que fez. E fez acontecer o dilúvio. Em histórias muito mais antigas do que a de Noé, na história de Gilgamesh, a lenda Suméria, o conselho dos deuses mandou o dilúvio. Nos escritos de Platão, Zeus mandou o dilúvio. No hinduísmo, Deus ensinou que um dia a Terra seria inundada. E quando isso acontecesse, se você fizesse um barco e juntasse as pessoas e alguns animais, você seria salvo. Existe um portal no universo. E ao entrarmos nele, podemos encontrar a verdade. É preciso questionarmos tudo o que nos foi ensinado. As provas estão ao nosso redor. O futuro está bem diante dos nossos olhos. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Lowell, Maryland. Outubro de 2014. Na Universidade Johns Hopkins, renomados cientistas do mundo inteiro, se reuniram para o primeiro Congresso Internacional de Avaliação de Desvio de Impacto de Asteroides. O foco desse evento foi mostrar as últimas tecnologias para desviar de seu curso, asteroides em rota de colisão com a Terra. O método proposto envolve o lançamento de uma espacionária para colidir com o asteroide com uma velocidade nove vezes maior do que uma bala de AK-47. se virmos os dinossauros, por exemplo, há 65 milhões de anos, eles foram extintos pelo impacto de uma rocha gigantesca que devastou o planeta Terra inteiro na época. Então, no momento, cientistas do mundo inteiro trabalham sem parar para redirecionar asteroides de uma possível colisão com a Terra. Além de usar impacto direto para desviar a rota do asteroide, os cientistas também analisaram a possibilidade de criar um mecanismo gravitacional que pudesse manipular a trajetória do objeto. Mas, assim como estamos para desenvolver esse tipo de tecnologia hoje, não é possível que extraterrestres que visitaram a Terra no passado já possuíssem a habilidade de redirigir asteroides? E se fosse assim, poderiam ter usado a tecnologia não para desviar um asteroide da Terra, mas para dirigí-lo para a Terra? Estamos falando de uma tecnologia que era igual à que temos hoje, ou, como acham alguns, que chegava até a superar o grau de evolução tecnológica que atingimos na nossa era moderna. Então, se podemos controlar a trajetória de asteroides para fazer com que se afastem da Terra, certamente é possível que extraterrestres ultra-avançados tenham tecnologia para dirigir asteroides para a Terra. É interessante a forma como as lendas descrevem o dilúvio. Muitos afirmam que um grande meteoro, ou cometa, ou alguma coisa parecida, apareceria de trás do Sol, e que cairia aqui, depois tiraria os oceanos de seu leito. O dilúvio foi claramente planejado. Foi mandado por seres superiores para corrigir as coisas aqui na Terra. Eles tinham uma intenção, um propósito para o experimento Terra. Acharam que isso foi corrompido, e, portanto, eles mandaram o dilúvio. Como um ataque, uma agressão, para cima da humanidade. Se o dilúvio foi um fato histórico real, ele pode ter sido causado deliberadamente por seres extraterrestres, mas, se for assim, para quê? O que estariam tentando destruir? As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar. Estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Ossos de humanoides gigantes foram descobertos por todo o mundo. E aqui mesmo, no sudoeste americano. Mesmo assim, a maioria dessas histórias foi abafada. Não é o tipo de coisa que você lê nos livros de anatomia, nunca se lê sobre elas nas notícias. Elas geralmente são consideradas mitos e lendas. A razão disso acontecer é porque eles teriam que contar que essas criaturas não evoluíram necessariamente aqui na Terra. Que elas vieram de outro lugar. Temos que imaginar se eles não são gigantes meio extraterrestres, meio humanos, que viveram aqui há centenas e milhares de anos. Será que humanos antigos tiveram mesmo encontros com seres extraterrestres que resultaram em descendentes sobre-humanos? Mas se for verdade, por que pode ser encontrado na Bíblia Sagrada? Por causa da contaminação do gênio humano, a experiência de Deus na Terra foi estragada. E Deus não ia ser contrariado. E, portanto, ele resolveu pelo que chamamos de plano B. Ele enviou o dilúvio. No livro de Gênesis do Antigo Testamento, a história de Noé fala que Deus viu que a maldade do homem era grande. E decidiu destruir toda a criação com uma grande inundação. Noé, sua família e os animais a bordo da arca tiveram permissão de sobreviver e de repovoar o planeta. No livro de Enoque está escrito que quando Noé nasceu, o corpo dele brilhou. Meio como o brilho do rosto de Moisés quando ele desceu do Monte Sinai. Quando o pai dele viu aquilo, ele imediatamente ficou chocado e virou para a mãe dele acusando-a de ter tido intimidade com um dos filhos de Deus. De acordo com a história, o pai Lamech recebeu um aviso de seu avô Enoque que Noé devia ser o futuro da raça humana. Enoque diz que ele deve aceitar o Pepe como seu próprio filho, porque os guardiões do céu irão destruir o planeta com um grande dilúvio. E Noé é o sobrevivente da nova geração. E Noé era uma criatura mista de extraterrestres e nós. E nós somos os descendentes de Noé, então somos todos parte dele. Isso mudou a evolução humana completamente. Acho que quase todas as culturas ao redor do mundo têm uma lenda de dilúvio. Sempre há alguém no lugar de Noé. Então, portanto, o antigo dilúvio teve uma importância vital. Porque o mundo de antes do dilúvio era muito diferente do mundo de depois. Há incontáveis lendas em todo o mundo dizendo que nos tempos pré-diluvianos havia uma civilização avançada tecnologicamente, onde os seres humanos estavam em contato com os seres das estrelas. E tudo isso foi perdido por causa da contaminação que ocorreu. É possível que a história do grande dilúvio não seja só verdade, mas que ele tenha sido causado por extraterrestres para erradicar uma população humana que tinha sido geneticamente contaminada. Se for verdade, isso trouxe um fim ao contato entre humanos e alienígenas? Ou os extraterrestres continuaram a fazer experimentos com o nosso DNA? Para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Então a pergunta é, a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras Luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. É possível que o maior cientista astronautico que o mundo já conheceu tenha encontrado inspiração não no nosso mundo, mas em outro. Werner von Braun teria sido escolhido para impulsionar a humanidade para o espaço. E ele pode ter sido responsável por muito mais do que sequer imaginamos? Talvez um dia realizemos o sonho de Von Braun de viajar pelo espaço e finalmente fiquemos cara a cara com os nossos antepassados alienígenas. Washington DC Salão Oval 27 de dezembro de 2020 O presidente assinou um gigantesco pacote de socorro e estímulo de 2, trilhões de dólares mas a medida tinha outro propósito extremamente inesperado detalhado na seção de notas do comitê abaixo do subtítulo ameaças aéreas avançadas. A cláusula ordenava que o diretor da inteligência nacional trabalhasse com o ministro da defesa em um relatório revelando tudo que o governo sabe sobre os fenômenos aéreos não identificados conhecidos pela sigla inglesa WAPI. Agora que o governo americano confirmou que existem de fato objetos voadores não identificados nos nossos céus que grandes cientistas e militares não conseguem explicar muitos têm a esperança de que em breve seja revelado que esses objetos são de origem extraterrena mas se isso acontecer o que ocorrerá em seguida? Por causa da pressão pública o escrutínio público os membros do congresso principalmente do comitê de inteligência do senado fizeram uma campanha para que o governo divulgasse um relatório sobre ovnis para o público e tinha 180 dias para fazer isso aquilo foi de cair o queixo A publicação do relatório de fenômenos aéreos não identificados junto com os vídeos desclassificados da marinha marcou a última grande revelação pública sobre a possível existência de extraterrestres na história dos Estados Unidos E muitas pessoas falaram o que? O OVNI e o que está acontecendo? O pedido original do relatório de OVNI tinha vindo do comitê de inteligência do senado e articularam isso na lei de autorização da inteligência para o ano fiscal de 2021 Mas por vários motivos essa lei não ia passar Então o que eles fizeram foi anexar aquela parte da lei em alguma coisa que eles sabiam que ia passar Para os pesquisadores de OVNIs ou OAPS como as agências governamentais agora costumam chamar foi um divisor de águas Foi inclusive aplaudido por muitos em Washington que acreditam que o Pentágono tem sido excessivamente discreto sobre esse fenômeno Como consequência políticos como Marco Rubio pediram mais financiamento e estudos Dá até para ouvir o choque e a surpresa dos pilotos vendo o objeto mergulhando na água Projetos do Pentágono ultra secretos de repente revelados Foi chocante Foi uma mudança monumental na posição do governo federal a respeito desses fenômenos aéreos inexplicáveis Uma admissão impactante sobre os objetos voadores não identificados Então vão contar para nós que não estamos sozinhos no universo? O governo dos Estados Unidos está publicamente investigando o OVNIs e eu acredito que isso mostra claramente o quanto o paradigma acabou mudando Mas como o governo dos Estados Unidos mudou de décadas de negacionismo de OVNIs para a sanção de uma lei bipartidária exigindo um relatório oficial sobre fenômenos aéreos não identificados É um divisor de águas na política com raízes que remontam a uma série de reuniões secretas ocorridas há mais de duas décadas Dizem que íncubos e sucubos aparecem para as pessoas durante a noite como se elas estivessem em um pesadelo com paralisia de sono Elas acordam de um sono profundo e têm plena consciência do que está acontecendo porém não conseguem se mexer E essa presença tem uma intenção sexual porque ela tenta um estupro De acordo com o martelo das bruxas ela espele uma grande quantidade de ar e é claro não dá à luz a nenhum ser vivo Para os cristãos medievais isso por si só essa gravidez fantasma sem nenhum filho parecia demoníaca parecia errada Essa palavra vigilantes é muito interessante porque quando você fala com tantas pessoas você começa a perceber padrões Mesmo se for um homem uma mulher ou uma criança sempre dizem eu fui levado por um vigilante O que se ouve é que os abduzidos sabiam que estavam lidando com alguma coisa que sabia tudo sobre eles De novo é a ideia de vigilantes se quiser usar esse nome Todas as pessoas que eu entrevistei disseram a mesma coisa Esses vigilantes não pensam do mesmo jeito Parece haver um conflito sobre qual será o futuro da humanidade neste planeta Washington DC Outubro de 2016 Nas semanas anteriores a eleição presidencial dos Estados Unidos a Wikileaks publicou mais de 20 mil páginas de e-mails pertencentes a John Podesta O chefe da campanha de Hillary Clinton Nesses e-mails foi revelado que Podesta tinha grande interesse em publicar arquivos secretos da CIA sobre OVNIs se Hillary se tornasse presidente Embora sua candidata tenha perdido a eleição Podesta por fim teve seu desejo realizado Em 18 de janeiro de 2017 nos últimos dias de Barack Obama como presidente a CIA fez o upload de cerca de um milhão de arquivos secretos sobre OVNIs em seu site A atitude suscitou novos pedidos para que o governo britânico divulgasse os 18 arquivos sonegados na publicação dos relatórios sobre OVNIs que começou em 2007 Mesmo assim o Ministério da Defesa não publicou os documentos Será que esses arquivos contêm informações sobre atividade extraterrena que nem mesmo a CIA tem conhecimento E será que eles continuam escondidos em Rudlow Manor O Ministério da Defesa não deseja debater honestamente com o público e ele deseja não divulgar os seus arquivos Eu acho que ele não confia em pessoas informadas Ele não quer uma população informada Se tivéssemos acesso a todas as informações que o Ministério tem eu acho que isso apontaria para o fato de que o Ministério da Defesa tem muitas informações sobre vistas de naves extraterrestres Nós agora sabemos que existem pelo menos dois casos confirmados de espaçonaves extraterrenas que caíram e foram levadas para Rudlow Manor Isso inclui a afirmação de Dorothy Kilgallen de que naves caíram durante a Segunda Guerra Mundial e foram levadas para Rudlow Manor Isso também inclui o incidente nas montanhas de Beering ocorrido em 74 O Ministério da Defesa negou veementemente que estava envolvido em investigações de OVNIs mas agora graças aos documentos divulgados nós sabemos que o Ministério estava de fato e ativamente investigando esse assunto e que Rudlow Manor era o centro de tudo Agora que nós descobrimos que até mesmo depois do Ministério ter dito que divulgou todos os documentos ainda existem 18 arquivos sendo sonegados Alguma coisa me diz que quando nós abrirmos esses documentos vamos descobrir que todas as estradas levam a Rudlow Manor Eu acho que é altamente provável que eles saibam que existe vida extraterrestre inteligente O único motivo pelo qual essa informação ainda não foi publicada é por causa desse pensamento esquisito de que nós como espécie humana não suportamos a verdade de que nós não estamos sozinhos no universo Eu acho que todas as agências do governo do mundo inteiro deveriam dar as pessoas que vivem nesse planeta um pouco mais de crédito porque isso apenas mostra uma imagem maior e que nós fazemos parte dessa imagem maior Será que restos de uma nave extraterrena estão realmente escondidos sob a superfície de Rudlow Manor? E se a resposta for afirmativa a recente divulgação da CIA pode influenciar o governo britânico a revelar uma verdade surpreendente prova de que o primeiro contato com os extraterrestres não é mais coisa de ficção científica mas sim um fato científico e histórico Londres Inglaterra 22 de maio de 1955 Em reportagens publicadas pela International News Service a famosa colunista americana Dorothy Kilgallen fez uma declaração audaciosa Os cientistas britânicos e os soldados da Força Aérea depois de examinarem os destroços de uma nave voadora misteriosa estão convencidos de que esses objetos aéreos estranhos não são ilusões óticas ou invenções soviéticas são de fato discos voadores provenientes de outro planeta Dorothy Kilgallen era uma pessoa que tinha ótimo envolvimento e ligação com as pessoas do governo da comunidade de inteligência e do exército Kilgallen ouviu a história que ela disse que veio diretamente para ela de um representante de alto escalão do governo britânico e a história dizia que em 1955 o governo britânico colocou as mãos num ovni caído e julgando pelo tamanho da nave e o interior do veículo parecia que ele era pilotado por entidades muito pequenas semelhantes a humanoides em vez de ficar quieta Dorothy Kilgallen obviamente percebeu por causa da fonte da história que era um evento muito importante então ela publicou a história nas páginas de vários jornais norte-americanos a história de Dorothy Kilgallen pode ser verdade? durante os 10 anos seguintes ela sustentou suas afirmações insistindo que mais investigações deveriam ser feitas mas no dia 8 de novembro de 1965 Dorothy Kilgallen morreu em circunstâncias que alguns dizem ser misteriosas embora o governo britânico nunca tenha hesitado em negar as alegações de Dorothy o pesquisador de OVNIs e ex-oficial do serviço diplomático britânico Gordon Crichton afirmou ter encontrado prova que sustenta a história dela Gordon Crichton examinou esse caso o máximo possível e seus contatos na inteligência sugeriram que o evento havia na verdade ocorrido durante a segunda guerra mundial e esse OVNI caído foi engavetado digamos assim e então quando a guerra finalmente acabou e a paz reinou novamente os militares decidiram tirar esse OVNI abatido do hangar e começar a investigá-lo agora tanto tempo depois muitos rumores surgiram dizendo que as investigações reais foram realizadas em Woodlomeno um dos aspectos mais intrigantes de Woodlomeno é essa afirmação de que a base é o equivalente britânico da área 51 o interessante é que essa não foi a última vez que alegações vieram à tona de que um OVNI abatido havia sido recuperado e levado para Woodlomeno outro incidente muito mais famoso ocorreu na década de 1970 e foi testemunhado por todo um vilarejo Sandrislo país de Gales 23 de janeiro de 1974 tarde da noite este pacato vilarejo rural nas montanhas de Berwyn foi abalado por uma enorme explosão Hill Lloyd de 14 anos estava em sua casa assistindo à televisão quando sentiu o impacto e depois recebeu várias ligações seguidas de seus vizinhos a maioria dizia ter visto uma luz incrivelmente brilhante caindo do céu e depois reluzindo na encosta da montanha a história divulgada diz que houve um terremoto que abalou aquele vilarejo mas ao mesmo tempo um meteoro de fogo reluzente entrou na atmosfera da terra então não é um evento extraordinário mas dois ocorrendo exatamente ao mesmo tempo algumas pessoas perguntaram houve um incidente de OVNI houve talvez a queda de um OVNI e que os militares deflagraram uma operação secreta para fazer a segurança do local da queda para recuperar os escombros e talvez corpos e para levar tudo para uma instalação secreta e muitos acreditam que essa instalação secreta é Rudlow Manor o que realmente ocorreu nas montanhas de Birwin naquela noite foi a queda de uma espaçonave extraterrestre que foi recuperada e levada para Rudlow Manor e eles afirmam que as pistas mais convincentes podem ser encontradas ao examinar não só o evento em si mas também o que aconteceu logo depois se o que Hill Lloyd e centenas de outros testemunharam naquela noite de 1974 realmente foi uma aeronave alienígena caindo do céu então os escombros podem ter sido levados para Rudlow Manor para ser investigados talvez a prova mais convincente de todas possa ser encontrada ao reexaminar o encontro de ovni mais bem documentado da Inglaterra o incidente da floresta de Randallshan Floresta de Randallshan Condado de Suffolk Inglaterra a 320 quilômetros a leste de Rudlow Manor encontram-se 16 quilômetros quadrados de floresta que ficaram famosos como o local do encontro de ovni mais incrível do Reino do Reino Unido no dia 26 de dezembro de 1980 perto da base que a Força Aérea Real emprestou para a Força Aérea dos Estados Unidos luzes estranhas foram vistas no horizonte parecia ser uma possível aeronave abatida dois soldados norte-americanos foram enviados para o local de acordo com os relatos os rádios falharam quando eles chegaram perto da área procurada e o ar ficou eletricamente carregado à medida que eles se aproximaram luzes estranhas foram vistas a cerca de 300 a 400 metros de uma área que era chamada de Portão Leste e os soldados que patrulhavam aquele portão viram luzes acima da floresta e eles pensaram que poderia ser uma aeronave abatida ou em perigo então dois deles o sargento Penniston e o soldado da Força Aérea John Burroughs se emprenharam na floresta ao chegarem ao chamado local da queda os homens observaram uma nave estranha triangular no chão cuja base tinha aproximadamente 3 metros de comprimento parecia que ou estava pairando no ar ou estava apoiada em pernas e ela tinha claramente descido nessa pequena clareira e quebrado alguns galhos das árvores ao redor então havia prova física que foi estudada depois e então os homens observaram esse estranho objeto então eu passei a minha mão na lateral da nave que estava bem quente a essa altura nós estávamos sentindo a eletricidade que estava saltando era cada vez mais forte havia a sensação de ser atraído para a nave ou de ser arrastado para ela parecia que eu via em minha cabeça alguém segurando uma imagem com números 0 e 1 as estranhas visões que o sargento Penniston teve ao tocar a nave fizeram com que este fosse um dos encontros com ovnis mais famosos do reino unido na noite seguinte mais avistamentos estranhos ocorreram e na noite subsequente também relatados pelo coronel Charles Holt da força aérea dos Estados Unidos O coronel Holt liderou seu próprio destacamento para por fim nessa confusão mas em vez de encontrar uma explicação lógica eles descobriram altos níveis de radioatividade onde Burroughs e Penniston haviam previamente visto a estranha nave e encontraram três buracos de impacto no chão eles então localizaram uma luz em um campo vizinho que de repente começou a se aproximar deles por meio das árvores a uma alta velocidade uma das pessoas ao meu lado disse olhem para o norte havia quatro ou cinco objetos no céu eles eram elípticos e redondos eles mudavam de forma e se moviam a uma velocidade muito alta faziam curvas fechadas e angulares como se estivessem fazendo algum tipo de busca um deles veio a alta velocidade e parou diretamente acima da cabeça talvez a 1500 metros e lançou um feixe de luz concentrado mais ou menos três metros de onde estávamos tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro eu o descreveria hoje como um feixe de laser notamos um outro objeto ao sul lançando feixes similares na base Woodbridge esses feixes estavam sobre a área de armazenagem de armas eu fiquei muito preocupado então eu suspeito que era algum tipo de varredura para ver o que havia dentro a ordenação interna o que nós sabemos é que o tenente coronel Holt viu o coronel Williams poucas horas depois e falou para ele que os feixes haviam sido lançados sobre os bunkers de armazenagem e ele disse eu acho que precisamos verificar a ordenação por que essas naves emitiam feixes de luz sobre a base Woodbridge elas podiam estar fazendo uma busca não por armas nucleares mas por uma de suas próprias naves elas estavam se movendo irregularmente ele disse como se estivessem fazendo uma busca e o motivo de ele fazer isso era porque o OVNI emitia os feixes de luz sobre uma das partes mais sensíveis da base a área de armazenagem de armas talvez os alienígenas estivessem procurando OVNIs abatidos talvez fosse a própria tecnologia alienígena para impedir que nós tentássemos fazer a engenharia reversa nela e construísse nossa própria aeronave será que os OVNIs avistados sobre a base Woodbridge altamente protegida eram alienígenas procurando uma de suas naves caídas Eles poderiam ter pensado que essa base era o lugar mais provável de um governo britânico ocultar tais escombros sem saberem que o local verdadeiro era as instalações subterrâneas de Roadlo Manor E isso também pode existir nos documentos secretos recentemente publicados pela CIA Londres Inglaterra 2007 O Ministério Britânico da Defesa fez um pronunciamento surpreendente Todos os seus arquivos sobre OVNIs foram liberados para os arquivos nacionais da Inglaterra Eu acredito que o Ministério da Defesa fez isso para as pessoas pararem de ficar perguntando Ele poderia se livrar de todos esses pedidos complicados da lei sobre a liberdade de informação que as pessoas estavam fazendo E ele fez isso de tal maneira que parecesse corte de gastos Mas na realidade foi quase como se ele não quisesse se envolver mais com esse assunto Eu ainda acredito que o Ministério tem muito interesse pelo assunto Mas ele não quer que esse interesse acabe se tornando público Depois de um período inicial que demorou mais de uma década Veio à luz que o Ministério da Defesa havia acumulado mais de 60 mil documentos a respeito de encontros com OVNIs Mas os pesquisadores que estavam organizando as informações conseguiram determinar que estavam faltando 18 arquivos importantes Existem vários casos muito famosos em que pessoas tiraram fotos muito boas fizeram filmagens muito boas que o Ministério da Defesa não consegue encontrar E grande parte dos arquivos parece ter sido destruída E parece que o Ministério tem um histórico muito bom de perder informações muito importantes Depois que um pedido foi feito os funcionários do Ministério da Defesa localizaram os arquivos que faltavam Cada arquivo a propósito contém talvez mais de 100 200 documentos então estamos falando de milhares de documentos O Ministério enviou esses documentos para os arquivos nacionais e todos aguardavam uma publicação iminente Acontece que num ato sem precedentes O Ministério da Defesa então pediu de volta os arquivos Eu nunca ouvi falar de uma coisa parecida com isso Até hoje esses 18 arquivos permanecem escondidos e trancafiados Então alguma coisa muito misteriosa está acontecendo Por que o Ministério Britânico da Defesa enviaria os arquivos de OVNIs para os arquivos nacionais e depois os recolheria de repente sem nenhuma explicação Algumas pessoas de dentro do governo sugeriram que os arquivos ficassem sob proteção enquanto uma outra instalação ainda mais segura estava sendo preparada Quando os arquivos nacionais devolveram os arquivos para o governo britânico eles foram levados furtivamente para um local secreto Há quem acredite que o local é uma antiga base da Força Aérea Real Britânica no sudoeste do país em Wiltshire chamada Runelow Manor Um local que o Ministério da Defesa usava para fazer investigações de OVNIs na década de 1940 À primeira vista não parece ser nada ainda mais que um solar inglês extravagante Mas bem abaixo desta estrutura há incríveis 205 mil metros quadrados de vastas cavernas divididas em muitas câmaras pequenas essas pedreiras subterrâneas foram escavadas no século 19 para minerar um tipo de calcário que foi usado para construir a cidade vizinha de Bath e várias outras cidades inglesas Um século depois em 1939 a Inglaterra entrou na Segunda Guerra Mundial e a Força Aérea Real Britânica assumiu o controle das pedreiras esgotadas transformando-as em uma fábrica subterrânea de aviões No fim da guerra muitas dessas instalações voltaram a ser controladas pelos civis mas Rundleau Manor e seus mais de 205 mil metros quadrados de túneis secretos e câmaras nunca foram cedidos Durante anos foi a base de um grupo chamado Provocent Security Services Eles faziam investigações de espionagem programas de contra-espionagem coisas desse tipo até mesmo investigações de terrorismo Mas na década de 1990 e com certeza antes na década de 1950 o Provocent Security Services esteve profundamente envolvido em investigações de OVNIs Durante anos a Força Aérea e o Ministério da Defesa negaram que eram realizadas investigações de OVNIs em Rundle Manor Então um documento foi publicado e ele mostrava que sim as investigações de OVNIs foram realizadas em Rundle Manor e os funcionários haviam trabalhado em conjunto com outros funcionários do prédio principal em Londres Pouco antes de o Ministério da Defesa ter divulgado os arquivos sobre OVNIs em 2007 ele anunciou que Rundle Manor não era mais usado pelos militares Mas se isso for verdade por que a área é protegida por cercas de arame monitorada por câmeras de segurança e até mesmo vigiada por cães de guarda tudo isso está ligado com a segurança e a inteligência da força aérea avistamentos de OVNIs foram investigados pelos funcionários alocados aqui em Rundle Manor mas durante anos nós negamos isso nós falamos para o parlamento para a mídia e para o público que essas coisas não eram de interesse e que Rundle Manor não tinha nenhum envolvimento nisso mas quando os arquivos foram divulgados este prédio era realmente a central de pesquisa secreta de OVNIs do Reino Unido principalmente as instalações subterrâneas aqui embaixo de nós todos os tipos de segredos todas as pesquisas e todos os projetos de investigação saíram desta instalação específica embora o solar fosse a fachada de Rundle Manor e o quartel general das investigações de OVNIs do Reino Unido o acesso para as instalações subterrâneas é encontrado a 3 quilômetros de distância em uma instalação igualmente secreta conhecida como CCC tudo faz parte da instalação subterrânea então o que acontece existem túneis que começam bem embaixo do solar aqui e vão até o CCC ninguém sabe ao certo quantas pessoas trabalham aqui mas são milhares ninguém sabe exatamente o que elas fazem os arquivos sobre OVNIs sonegados pelo Ministério da Defesa estão guardados em Rundle Manor e poderia haver até mesmo segredos maiores ocultados nesse local misterioso conhecido como CCC oficialmente é chamado de Corsham Computer Center e você não pode entrar lá é absolutamente restrito seja lá o que fazem lá embaixo é muito importante de acordo com o Ministério Britânico da Defesa o CCC é simplesmente um centro de processamento de dados da Marinha Real mas se for verdade por que é tão fortemente protegido será que esse prédio aparentemente inofensivo e suas instalações subterrâneas ainda realizam investigações sobre extraterrestres que foram previamente iniciadas em Rundle Manor que segredo tão grande este lugar oculta foram vistos OVNIs e círculos em plantações nós temos a quantidade mais intensa de locais pré-históricos montes antigos cavernas e sugerem que eles não estejam apenas investigando relatórios de OVNIs mas também os fenômenos misteriosos que ocorrem no condado de Wilshire há milhares de anos além disso temos obviamente a atividade estranha que ocorre ao redor de lugares como Rundle Manor e Cors sem dúvida e alguns desses lugares acho que as pessoas não sabem mas são mais antigos que as pirâmides do Egito tem razão nós temos aqui Stonehenge e Eighthbury e então a maioria das pessoas acha que esses locais tem talvez quatro mil e quinhentos cinco mil anos mas eles na verdade tem pelo menos dez mil anos ovnis são vistos nas adjacências dessas pedras e algumas vezes eles foram vistos entrando no círculo e aterrissando outras vezes eles se manifestaram em formatos de figuras estranhas e coisas do tipo por todo o país existem certas áreas onde os ovnis se manifestam mais que em outros lugares são chamadas de áreas janelas e eu acredito que a área em volta de Stonehenge e Avebury é exatamente uma dessas áreas janelas porque existem relatos de ovnis e luzes estranhas observados aqui há várias centenas de anos e há muito tempo especula-se que existe uma ligação entre ovnis e o que é conhecido como linhas de lei o interessante o interessante é que essa não foi a última vez que alegações vieram à tona de que um ovni abatido havia sido recuperado e levado para Rodolomeno outro incidente muito mais famoso ocorreu na década de 1970 e foi testemunhado por todo um vilarejo um dos aspectos mais intrigantes de Rodolomeno é essa afirmação de que a base é o equivalente britânico da área 51 Bichapel Carolina do Sul junho de 1988 duas horas da madrugada Christopher Davis de 17 anos parou o carro em uma estradinha deserta perto do pântano de Escape Or para trocar um pneu furado assim que terminou de trocar ouviu um barulho atrás dele viu uma criatura estranha de mais de 2 metros de altura com olhos vermelhos brilhantes correndo em sua direção Davis foi embora do carro mas a criatura o alcançou e pulou no pé do seu carro e ele acabou saindo de onde estava e foi na mesma hora para casa de tão nervoso que estava os seus pais acabaram chamando a polícia o xerife Trusdale foi até lá falar com ele e pediu que fizesse o teste do detector de mentira e o jovem passou pelo teste com toda a tranquilidade o que Christopher Davis disse ao detetive que viu era um homem lagarto E o que é mais interessante nisso tudo é que a polícia levou a história muito a sério mesmo Apesar da visão que Christopher Davis teve de um homem lagarto ser a mais famosa e a mais infame ela não é a única Localizaram uma série de outras testemunhas que haviam visto antes e depois o tal homem lagarto Na primavera de 1988 o piloto de avião fumigador Frank Mitchell relatou ter visto que ele disse ser um homem lagarto atravessando sua pista gramada quando ele estava para decolar E dois anos depois em 1980 Bertha Blitters e seus cinco filhos alegaram quase ter atropelado um homem parecido com um lagarto enquanto passavam perto do mesmo campo Será que esses incidentes podem estar todos relacionados? Ou será mera coincidência que três pessoas diferentes em três ocasiões diferentes relataram ter visto um homem lagarto perto do pântano escapó Será que pode existir uma outra espécie de vida aqui na Terra que não conhecemos se eles estariam interagindo com as pessoas? Outras aparições de um suposto homem lagarto foram relatadas não somente nesta região mas também no Tennessee em Illinois e na Áustria E como evidência seus defensores apontam as lendas dos deuses serpentes que podem ser encontradas no mundo todo Na América do Sul Quetzalcoatl Kukulkan eles são sempre referências como deuses serpentes até mesmo no Japão ou na China antiga existem os imperadores dragões e os deuses dragões É bem possível que tenha existido um tempo no passado em que os homens da antiguidade interagiam com alguns seres parecidos com os serpentes uma raça de répteis que se perdeu podemos encontrar essas histórias de deuses serpentes no mundo inteiro e eu não me refiro a algumas regiões geográficas em particular mas em todos os continentes em praticamente todas as culturas da antiguidade como na Índia na China na Grécia na Inglaterra nas Américas do Norte do Sul na África ou seja não importa onde você vá no mundo existem essas referências diretas a esses seres semelhantes a serpentes que desceram do céu isso não é fruto da imaginação e certamente não é coincidência talvez mais pistas possam ser encontradas nos objetos desenterrados no berço da civilização sou do Iraque 1923 o arqueólogo inglês Sir Leonard Gulley lidera as escavações para encontrar os restos de uma das comunidades agrícolas mais antigas do mundo a cultura Ubaid que remonta ao ano 5.900 a.C. dentre os restos foram encontrados alguns estranhos objetos de barro entre os artefatos e ferramentas eles também encontraram algumas estátuas de argila muito estranhas e eu digo estranhas porque elas não parecem humanas as feições são parecidas com as de um réptil agora será possível que os sumerianos estavam retratando uma raça de seres que viviam entre eles naquela época os estudiosos mais convencionais tem debatido o significado das estátuas desde sua descoberta achando que talvez fossem deuses sumerianos tem o que eu chamo de olhos de grão de café elas tem um crânio bastante alongado elas se parecem muito com alguma espécie de réptil extraterrestre e elas estão amamentando crianças no peito e fazendo coisas humanamente normais que você não imagina que deuses necessariamente iriam fazer é uma mistura de atividades humanas com esses alienígenas répteis está mostrando uma fisiologia réptil mamífera quando elas aparecem segurando os bebês não é uma coisa normal de se ter essa iconografia em todo o mundo e nos faz desconfiar se havia ou não um contato físico real entre eles Ottawa Ontario 1982 no Museu Nacional do Canadá o paleontólogo e curador de fósseis vertebrados Dale Russell publica uma experiência de pensamento baseada na tendência dos cérebros de tamanho maior e a postura ereta dos dinossauros ele propõe uma teoria sobre como uma espécie de dinossauros teria se desenvolvido se tivesse sobrevivido a extinção em massa de 65 milhões de anos atrás o que ele fez foi pegar o dinossauro conhecido como truodonte foram observadas as mudanças morfológicas na estrutura esquelética do dinossauro e com base nas mudanças ocorridas com o tempo ele extrapolou ainda mais e por mais estranho ou maravilhoso que pareça ele chegou a um modelo que se assemelha a um réptil humanon que na verdade são iguais aos relatos que temos ouvido atualmente assim como os relatos da história antiga portanto para mim essa foi uma das informações mais convincentes em que a história de fato afirmou isso é possível se os dinossauros não tivessem se extinguido esse ser seria chamado de dinossauroide uma criatura de postura ereta semi-humanoide semi-réptil o que podemos chamar de reptóide poderia ter cerca de um metro e meio de altura e pesar 40 quilos e ter um cérebro bastante avançado e se alguns dinossauros não tiverem sido extintos e se eles tiverem conseguido sobreviver a extinção global ou suposta extinção de 65 milhões de anos atrás e com o tempo alguns tenham se desenvolvido através da seleção natural e ficado menores ficado mais inteligentes ficado mais adaptados e adaptáveis e então tenham tomado um formato humanoide nós não deveríamos pensar que os répteis são necessariamente extraterrestres talvez de alguma estranha forma sejam os nossos antepassados embora de milhões e milhões de anos no passado se esses répteis realmente existirem será que são descendentes dos dinossauros que andaram sobre a terra milhões de anos atrás nós nosso conceito sobre os dinossauros está mudando o tempo todo é claro e atualmente temos feito tantas descobertas todos os anos que estamos reinterpretando as de várias formas certamente se você olhar 20 e 30 anos atrás foram descobertas muitas coisas e agora também sabemos de muitas outras coisas e agora que sabemos que nem todos os dinossauros foram extintos aliás alguns sobreviveram e se tornaram pássaros será que essa parte que poderia ter sobrevivido a devastação a 65 milhões de anos poderia ter se desenvolvido paralelamente a raça humana em galerias de cavernas ocultas e poderia ser a criatura que nós achamos que é extraterrestre mas que na verdade é nosso vizinho terrestre os paleontólogos geralmente afirmam que os dinossauros foram totalmente extintos há 65 milhões de anos eu acho que é certamente dentro da esfera do aceitável que alguns tenham encontrado algum nicho ecológico para sobreviver e podem existir até hoje e eu observo que apesar de ouvirmos relatos de abduções por ovnis com criaturas baixinhas cinzentas e humanoides altos uma minoria relata encontros com o que nós chamamos de reptóides portanto em algum outro lugar eles tenham vindo dos dinossauros encontrar outro lugar no universo que seja tão rico em recursos e tão capacitado para o sustento da vida deve ter sido uma descoberta muito animadora para os extraterrestres que visitaram a terra na nossa pré história aos olhos deles esse poderia ter sido lugar que eles poderiam colonizar ou talvez ser usado como um ambiente de trabalho para experiências que eles faziam com novas espécies que eles tentavam arquitetar talvez eles tenham manipulado o DNA dos dinossauros para favorecer certas mutações ao conduzir certas mutações nos genes dos dinossauros extraterrestres altamente avançados através de modificações genéticas podem ter sido capazes de alterar o curso da evolução dos dinossauros para favorecer a ascensão dos mamíferos é possível que viajantes celestiais tenham manipulado o DNA de répteis e mamíferos na terra e será que uma de suas experiências pode ter resultado em uma espécie híbrida humana réptil que agora existe predominantemente embaixo da terra é é bem possível que a agenda dos répteis se estenda bem adentro da nossa história na verdade não sabemos o registro completo dos dinossauros no nosso planeta sendo que os dinossauros existiram aqui durante milhões de anos muitas dessas referências a atual raça de répteis ou uma antiga raça de serpentes que foi venerada por várias culturas pode ser uma descendência uma variação genética de dinossauros que naturalmente se desenvolveram aqui na terra se os extraterrestres acompanharam a evolução dos répteis assim como a do ser humano pode ter havido alguma mistura genética entre répteis e humanos talvez nós não precisemos procurar além de nossos próprios corpos os textos escritos primitivos também falam de seres serpentes se os extraterrestres acompanharam a evolução dos répteis assim como a do ser humano pode ter havido alguma mistura genética entre répteis e humanos talvez nós não precisemos procurar além de nossos próprios corpos os textos escritos primitivos também falam de seres serpentes que já existiram na terra a bíblia fala sobre uma raça de répteis os serafins eles são mencionados no livro de Isaías alguns interpretam como seres de fogo mas o entendimento correto é réptil nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis alguns são bons outros ruins os textos religiosos falam sobre seres reptilianos cuja existência está inexoravelmente ligada à existência na terra e da humanidade então por exemplo na bíblia no livro de gênesis há uma história sobre a serpente que tenta Eva a primeira mulher oferecendo-lhe o fruto proibido da árvore do conhecimento Eva cai na conversa da serpente mudando para sempre a história da humanidade resultando na expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden e também em um castigo para a serpente que foi condenada a se rastejar pelo chão como uma punição pela desobediência à vontade de Deus fica subentendido na lenda antiga que antes de Deus ter castigado a serpente ela tinha um caráter completamente humanoide era apenas uma em uma raça de seres reptilários que serviam a Deus quando você ouve essa história com uma perspectiva moderna ela é incrivelmente parecida com as histórias que as pessoas descrevem dos répteis seres parecidos com lagartos ou seres com as feições ou semblante de uma víbora mas se a serpente do jardim do éden foi realmente um réptil alienígena já existiam antes do ser humano são uma categoria a parte assim como os anjos num dado momento ofendeu a deus deixou irado foi rebelde e condenado e foi lançado para o mundo aprisionado na terra por toda a eternidade e eles convivem aqui conosco em todo o mediterrâneo e oriente próximo existe uma forte crença que associa cobras lagartos sem cidade lagartos comuns e outros répteis a criaturas sobrenaturais ou mágicas e em alguns casos a alma dos ancestrais e muitos acreditam que dá azar matar um desses animais se você o encontrar em casa ou outro tipo de criatura sobrenatural está visitando a pessoa a serpente do jardim do éden será que todas essas histórias sobre seres parecidos com serpentes serem capazes de influenciar o ser humano são baseadas em fatos e se eles fizeram parte da história da humanidade por milhares de anos de onde eles vieram seriam criaturas alienígenas vindas para a terra de outro planeta ou poderiam estar vivendo bem embaixo de nossos pés Los Angeles Califórnia janeiro de 1934 o Los Angeles Times publica uma matéria chamada caça a cidade catacumba do povo lagarto relatando a tentativa por parte do engenheiro de minas G. Warren Schafelt de localizar e escavar um labirinto de túneis que ele acreditava que existia embaixo das ruas do centro de Los Angeles Warren Schafelt era um engenheiro de minas e ele inventou um aparelho que ele denominou raio-x de rádio para ser usado na mineração do ouro e esse aparelho localizava túneis subterrâneos e ele chegou a criar um mapa desses túneis incluídos incluídos no mapa de túneis de Schafelt havia 16 lugares onde ele disse que havia guardado depósitos de ouro Schafelt ganhou fôlego quando conheceu um curandeiro do povo Hopi que lhe contou a lenda do povo lagarto que vivia em cidades subterrâneas Warren Schafelt teve uma conversa com um curandeiro indígena do Arizona que lhe contou sobre uma lenda do povo Hopi que existiam três cidades na costa do pacífico que eram completamente subterrâneas conta a lenda que 5 mil anos atrás houve uma chuva de meteoros e que esse povo lagarto procurou abrigo embaixo da terra eles cavaram vários túneis e uma das redes de túneis estava embaixo da cidade de Los Angeles segundo a lenda o povo lagarto cavou câmaras imensas grandes o bastante para abrigar mil famílias usando tecnologias avançadas como uma misteriosa substância química que podia facilmente perfurar as rochas Schafelt conseguiu licença da prefeitura e começou a escavar para tentar achar a imensa galeria de túneis a câmara municipal talvez motivada pelo suposto ouro que deveria existir nesses túneis permitiu que Schafelt escavasse um canal de 76 metros sob a condição de que ele lhes daria 50% do tesouro se encontrado Warren Schafelt era um bem sucedido engenheiro de minas e pelo visto tinha contatos dentro do Los Angeles Times porque o The Times realmente acompanhou o carro foi uma história que fisgou a imaginação popular depois de um mês escavando sem encontrar a galeria de túneis Warren Schafelt e sua equipe ficaram sem dinheiro interromperam a busca mas o fascínio por essa história continua até hoje e agora nós temos essas histórias do povo subterrâneo uma raça que vive no subterrâneo em túneis e em bases e você é obrigado a pensar será que são algum tipo de répteis extraterrestres que tomaram controle do nosso planeta e estão vivendo no subterrâneo parece incrível e mesmo assim é o que algumas histórias estão dizendo é possível que uma raça avançada de um povo lagarto já tenha vivido no subterrâneo do oeste dos Estados Unidos será que eles poderiam ainda estar lá por incrível que pareça uma lenda quase que idêntica existe do outro lado do mundo Benares Índia dentro dessa cidade fica o poço de Chesna que na lenda hindu é uma entrada para a cidade subterrânea do povo Nagas uma raça semidivina de um povo serpente conhecido em toda a cultura oriental em Benares em Benares a cidade sagrada da Índia existe um poço o poço de Chesna esse é um dos portais para uma cidade subterrânea chamada Patala e o povo Nagas vive nesse lugar é um lugar de grande poder e mistério e de um certo perigo e somente quem é santificado pode entrar em contato com ele Patala é um mundo subterrâneo na mitologia hindu existem muitos seres que vivem lá muitos répteis que são chamados Nagas como semideuses eles desceram do céu para a terra com a missão de ensinar e dar qualidades especiais para o mundo humano os Nagas não são realmente maus como seriam em um contexto judaico cristão tem uma semelhança impressionante com as histórias do povo lagarto dos Hopi que também habita embaixo da terra e aqui nós estamos relacionando os Nagas os seres serpentes com os seres reptilianos da tradição do povo Hopi nós vemos um ponto em comum entre esses seres que são ao mesmo tempo vivificados e venerados e são também seres que tem uma influência direta sobre a humanidade será mera coincidência que lendas extremamente similares de avançados seres répteis que vivem embaixo da terra possam existir em lugares opostos do mundo e será possível que esses habitantes répteis do subterrâneo apareçam com frequência para interagir com a humanidade Punjab, Índia 2001 um menino chamado Balaji nasce com uma bizarra deformidade uma cauda de 17 centímetros acreditando que sua cauda seja um sinal de divindade muitas pessoas começam a visitar sua casa oferecendo orações dinheiro e presentes na esperança de que seus desejos sejam atendidos em troca ele parecia ser totalmente normal mas tinha uma estranha cauda de serpente na base da coluna e o motivo dele estar sendo venerado é que suas próprias lendas falavam sobre seres com caudas iguais a essa e eles achavam que ele era a forma reencarnada de um dos deuses mais de 100 casos de caudas em seres humanos se voltarmos bastante no tempo o ser humano e o réptil tem um ancestral em comum se voltarmos 300 milhões de anos atrás você encontra um grupo que se desenvolveu uma parte se desenvolveu para gerar o que hoje são os réptiles e as aves e a outra partiu para outro tipo de animais entre eles os ancestrais dos que se tornaram os mamíferos essa divisão começou a ocorrer por volta de 250 milhões de anos atrás Charles pode estar rolando no túmulo agora mas é bem possível que a humanidade tenha surgido por causa de uma intervenção extraterrestre a bíblia nos diz que somos feitos a imagem e semelhança de Deus o que isso significa quer dizer que fomos feitos fisicamente segundo a imagem de alguém e portanto a questão de se descendemos dos macacos e das outras criaturas neste planeta ou se realmente fomos criados e uma intervenção alienígena ocorreu e somos o resultado dela na minha opinião os extraterrestres por meio de mutação artificial criaram a inteligência humana então os extraterrestres desapareceram e alguns dos nossos ancestrais fizeram de novo seres parecidos com macacos e isso foi na mitologia o pecado original então eles voltaram de novo os deuses perceberam o que aconteceu e decidiram destruir toda a raça com um grande dilúvio e reiniciar o experimento de novo com noé como sabemos pela mitologia tudo isso é o texto foi assim que aconteceu parece que os extraterrestres vieram usaram os grandes macacos outros hominídeos antigos e criaram o que seria o homem de neandertal ou homo erectus alguém similar a nós e depois refinaram esse hominídeo até chegarem ao homo sapiens e aí os outros hominídeos antigos foram destruídos até o momento os paleontologistas acreditam que o arqueopteryx é a única espécie de dinossauro capaz de voar mas se é o único dinossauro que pode voar já descoberto como então como alguns estudiosos de alienígenas rebatem isso como é possível que todos os pássaros modernos tenham se originado dessa única criatura e como é possível que pássaros e certos répteis com genes de dinossauro foram capazes de evoluir Darwin estava errado não vemos golfinhos fazendo carros não vemos elefantes construindo casas isso pode parecer banal mas é um fato que esses animais simplesmente não progrediram e avançaram como nós por que foi assim por que isso deveria acontecer por que nós somos únicos as pessoas falam sobre o elo perdido onde está o elo entre passados macacos micos gorilas etc para ser capaz de desenvolver armas atômicas e voar no espaço numa missão de busca e resgate quando ele avista nove ovnis de forma convexa voando numa formação impossível e em velocidade supersônica num encontro com a mídia Arnold descreve um encontro dizendo que os objetos estariam voando como um disco se você o arrastasse pela água a imagem ficou na imaginação do repórter do Chicago Sun e o termo disco voador entrou para o léxico moderno desde então os avistamentos de ovnis nas montanhas cascade continuariam ocorrendo e muitos acreditam que o portal do monte Shasta seria a causa ao longo dos anos alguns especialistas vem questionando a falta de ação do governo diante desses fenômenos mas vários partidários acreditam que muitos oficiais secretamente teriam conhecimento do monte Shasta há décadas não muito longe do monte Shasta está o observatório de rádio de Hat Creek construído na década de 1950 seu objetivo seria buscar inteligência extraterrestre ele é mais conhecido como SETI cujo objetivo seria descobrir vida inteligente além das fronteiras do planeta Terra o observatório de Hat Creek observa estrelas distantes em busca de padrões de rádio que poderiam indicar a presença de uma civilização alienígena mas muitos especialistas já levantaram vários questionamentos sobre o interesse do complexo com um fenômeno cósmico tão singular por que uma civilização avançada usaria ondas de rádio por que o SETI insiste em procurar ondas de rádio em civilizações que podem estar centenas de milhões de anos mais avançadas do que a nossa seria mera coincidência ou o real objetivo de Hat Creek seria monitorar o tráfego alienígena entrando e saindo do portal próximo e seria este o único limiar desse tipo encontrado na Terra outros relatos apontam para uma passagem parecida na região mais isolada do nosso planeta operação high jump antártica dezembro de 1946 o almirante Richard Burke leva uma força-tarefa internacional para uma expedição de oito meses para o polo sul denominada de operação high jump oficialmente o objetivo da missão seria instituir uma estação de pesquisa e testar a habilidade da frota de operar em condições polares mas muitos consideram que o objetivo real da high jump seria a destruição de uma base secreta e também um ardil estratégico para ficar em um passo adiante da mais nova superpotência mundial a União Soviética mas o almirante Burke está prestes a descobrir que outra força inesperada seria capaz de vencer os aliados facilmente ao se aproximar da Antártica a frota teria sido surpreendida por enormes ovnis se levantando das profundezas do oceano dá-se início a uma batalha durante a qual os alienígenas derrubam várias aeronaves dos aliados e afundam pelo menos um navio antes de desaparecer o ataque parece ser um aviso para não prosseguir adiante mas Buck se recusa a obedecer a vontade dos alienígenas destemidamente ele ordena seus homens para continuarem em frente ao chegar a suposta localização da base Burke e sua força-tarefa encontram a entrada do que parece ser uma caverna profunda Burke ordena que um grupo de aviões esquadrinha a área e não demora muito para que seu pior pesadelo se torne realidade havia uma entrada larga o suficiente para que os aviões pudessem voar em formação de ataque eles foram atacados por discos voadores a maioria foi derrubada Burke acabou sendo capturado e disseram a ele vamos deixar você ir embora então volte para os seus líderes e diga que não encontrou nada ao voltar para casa Burke não faz menção de nenhuma batalha ou encontro com alienígenas mas ele deixa uma advertência velada a triste realidade é que na possibilidade de uma nova guerra os Estados Unidos serão atacados por aeronaves vindas de um ou ambos os polos terrestres não há nenhum registro oficial do suposto incidente ultra secreto o que as forças do omnipot teriam encontrado abaixo da superfície da antártica seria uma base secreta alienígena como muitos acreditam ou poderia ser um portal cujos usuários estariam dispostos a defender com as próprias vidas e o que poderíamos pensar dos extraterrestres do núcleo da terra nos anos que se sucederam a operação high jump os avistamentos de ovnis no continente se escassearam sugerindo que se havia um portal subterrâneo ele poderia ter caído em desuso somente duas décadas depois os fatos mais uma vez viriam sugerir que a porta está aberta a onda da antártica em meados da década de 60 uma série de países estabeleceu bases permanentes na antártica as instalações estariam equipadas com a mais avançada tecnologia para estudar o clima e meio ambiente da região julho de 1965 às 7 e 15 da noite no dia 2 de julho cinco membros de uma base britânica na ilha da decepção avistam uma estranha luz à distância zigzagueando no céu por 20 minutos eles assistem surpresos a luz mudar de verde para vermelho e depois amarelo a luz às vezes fica estática antes de acelerar e voltar a sua trajetória errática 3 de julho os membros de uma base chilena próxima avistam um objeto que corresponde à descrição do óvni visto na noite anterior entretanto o objeto está muito distante para ser visto em detalhe mas apenas 30 minutos depois nada menos do que 17 pessoas na base argentina da ilha da decepção vivenciam um encontro muito mais próximo cujos detalhes viriam se tornar públicos pela marinha as testemunhas descrevem um objeto gigantesco em forma de lente de aparência sólida se movendo numa trajetória errática as características do objeto e de como ele se move são tais que a possibilidade de ele ser um balão meteorológico um avião ou uma estrela é descartada quem são e por que eles apareceriam com tanta frequência no local tão remoto do planeta Terra poderiam ser explicados pela existência de um portal várias evidências revelam que a Terra pode ser o lar de um ou mais portais misteriosos e que os alienígenas podem usar esses atalhos interestelares para visitar o nosso planeta mas seriam esses portais comuns e a presença deles aqui seria por acaso México Central O Popocatépte é um vulcão altamente ativo que assombra a região que se estende a cerca de 60 quilômetros ao sudeste da cidade do México Ele é conhecido pelos moradores locais como El Popo e solta regularmente uma mistura mortal de cinzas lava e rocha aquecida Mas atualmente não é só uma erupção que se precisa temer 30 de maio de 2013 Um cinegrafista amador captura imagens assustadoras de um ovni voando perigosamente próximo ao El Popo Ele desacelera ao se aproximar para depois executar uma volta impossível e se lançar numa velocidade assombrosa para dentro da cratera Este é apenas o último relato de uma série de avistamentos ao redor da montanha colhidos desde o ano anterior A frequência desses incidentes leva um dos maiores grupos de mídia da América Latina a estabelecer uma vigia de 24 horas sobre a montanha Em novembro as câmeras capturam imagens surpreendentes de um ovni mais uma vez se lançando sobre as chamas do El Popo Por Por que um OVNI iria se lançar para destruição certa no coração de um vulcão ativo Poderia haver um portal escondido no fundo das encranhas do El Popo O El Popo se encontra aproximadamente a 19 graus do Equador Um fato que parece trivial a menos que se compare com um dos vizinhos planetários da Terra Marte A sua paisagem parece desoladamente vazia hoje em dia mas não foi sempre assim Há bilhões de anos o planeta vermelho era geologicamente ativo e já abrigou um dos vulcões mais poderosos que o sistema solar já conheceu O Monte Olimpo tem quase 30 mil metros de altura três vezes a altura do pico mais alto da Terra o Monte Everest e sua base enorme cobre uma área do tamanho do Arizona Por mais impressionantes que sejam esses números essas não são as suas características mais marcantes visto num mapa o Monte Olimpo se encontra no 19º paralelo da latitude norte o mesmo que El Popo A cerca de 560 milhões de quilômetros mais adiante está Júpiter o maior planeta do nosso sistema solar Sua marca registrada é uma grande mancha vermelha uma tempestade colossal duas vezes o tamanho da terra Assim como El Popo e o Monte Olimpo ela também se encontra a 19 graus de latitude do planeta mas desta vez ao sul do Equador Três surpreendentes estruturas geográficas ocupando o 19 paralelo em três mundos diferentes a bilhões de quilômetros uns dos outros Seria isso apenas uma coincidência ou essas estruturas poderiam ter sido criadas Será que uma civilização alienígena as teria criado para camuflar um portal interestelar A conexão entre os três não termina no 19 paralelo Nos últimos dois séculos mais de 150 erupções vulcânicas vieram acompanhadas por uma exibição espetacular de relâmpagos Em Júpiter regularmente ocorrem relâmpagos poderosos na grande mancha vermelha milhares de vezes mais potentes do que qualquer coisa vista na Terra Suspeita-se há muito tempo que os ovnis se disfarçariam de anomalias atmosféricas Será que essas ocorrências de relâmpagos poderiam ser ovnis entrando e saindo de portais interestelares E será que o El Popo Monte Olímpio e a Grande Mancha Vermelha não seriam projetos de construção alienígena no nosso sistema solar Várias evidências sugerem que os alienígenas já construíram uma série de portais misteriosos em todo o sistema solar inclusive aqui no planeta Terra A sua tecnologia parece estar além da nossa compreensão Mas hoje em dia os cientistas parecem estar a caminho de desvendar os segredos por trás desses portais para outras paragens do universo Com a evolução da tecnologia do século 21 novas mentes brilhantes estão abrindo as fronteiras do que entendemos como raça humana Elas têm feito descobertas que 30 40 anos atrás as mentes mais respeitadas e privilegiadas da comunidade científica teriam descartado Recentemente aeronaves tanto da NASA como da Agência Espacial Europeia detectaram que alguns cientistas acreditam ser a primeira evidência da existência dos portais Os seus instrumentos revelaram recorrentes no campo magnético da Terra onde ela se conecta com o do Sol Esses pontos em X criaram um conduíte de mais de 150 milhões de quilômetros pelo qual uma série de partículas carregadas se movimentam para as camadas atmosféricas mais externas da Terra Usando sua nave TEMI juntamente com a sonda europeia Cluster a NASA descobriu que os pontos cruzados podem se abrir e fechar dezenas de vezes durante um período de 24 horas Como os alienígenas irão reagir quando descobrirem que nós estamos próximos a possuir a sua tecnologia avançada será será que eles irão nos aceitar como companheiros de jornada pelas estrelas ou será que eles farão o possível para nos deter e chegamos ao fim de mais um alienígenas desvendando os maiores segredos do planeta terra a missão apolo 11 que realizou o sonho de Kennedy foi gravada em vídeo e transmitida em todo o mundo mas durante dois minutos a transmissão falhou durante a transmissão do Neil Armstrong falando com a terra estão faltando dois minutos de fita e as pessoas especulam o que tem nesses dois minutos houve uma comunicação oficial no rádio que andou circulando dizendo que viram dois ovnis sobrevoando uma cratera além de outras estruturas que viram na lua a NASA culpou uma câmera super aquecida pela falha de transmissão os engenheiros da NASA fizeram cópias de segurança das fitas da missão mas em um relatório de 2009 a agência admitiu que misteriosamente nunca voltou a ver as fitas de segurança será será que new arms and buzz aldrin captaram a imagem de uma mina alienígena os extraterrestres estariam usando a lua como um posto de combustível interestelar e o nosso eventual retorno à lua provocaria uma guerra interplanetária pelo controle de seu hélio 3 a lua está explodindo de riquezas minerais desprotegidas facilmente disponíveis mas presa em meio as suas rochas e areia existe uma substância invisível que pode mudar a vida na terra para sempre desde o começo dos anos 50 o pessoal da segurança nacional americana já sabia que existiam bases alienígenas na lua uma parte do objetivo da corrida espacial era basicamente ir até a lua para poder descobrir exatamente o que acontecia lá e para descobrir o tipo de capacidade tecnológica que existia mas e quanto as fotos que não são mostradas o que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a terra e que elas mostravam estruturas artificiais na lua na 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 alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na lua como hoje colaboram com a nasa isso significa que não apenas a nasa sabia da presença de ets como lidava regularmente com essa presença caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice versa este plano pode provar que há mais na lua do que o público foi levado a crer existe alguma explicação lógica de porque criaturas reptilianas teriam vindo ao planeta terra bom a resposta é sim eles podem jamais ter vindo ao planeta terra eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só a dezenas de milhares de anos mas a milhões de anos nos anos recentes alguns teóricos acusaram publicamente celebridades membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade reptiliana secreta até os céticos devem admitir que às vezes a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto reptiliano sanguinário parece quase plausível demais nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro o presidente dos estados unidos certamente sabe aparições de ovnis no mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre mas um mistério permanece qual é o plano alienígena para a terra e para todos os seus habitantes os seres humanos são muito entusiasmados com a vida em outros planetas há um monte de espaço vazio lá fora e seria um grande desperdício se não houvesse mais vida por que haveria este vasto universo só para nós sempre me perguntaram se estamos sozinhos existe vida lá fora existem outros seres inteligentes e é por isso que insistimos tanto na busca de outra terra se há tantos outros planetas lá fora e se a possibilidade de vida inteligente lá fora é grande por que ninguém ainda nos visitou pessoas com doença ictiose tem a pele seca e escamosa e pessoas com as doenças chamadas sindactilia e ectrodactilia tem os dedos grudados e mãos que parecem patas e hoje sabemos que a história não é bem essa além dos seres humanos nascidos com cauda há outros distúrbios genéticos que podem indicar uma ligação com o nosso passado reptiliano existe até uma lenda bíblica que as pessoas que viveram antes do patriarca noé tinham os dedos com membranas segundo a lenda nos tempos de noé todos os seres humanos nasciam com membranas entre os dedos quase que reptilianos em natureza e noé foi o primeiro que nasceu sem essa membrana e isso então foi um sinal e um símbolo das coisas que viriam pode ter existido um tempo em que as características reptilianas eram mais prevalecentes no ser humano há tradições em diversas culturas de linhagens reptilianas associadas à realeza segundo a lenda alexandre o grande era descendente de um dragão as lendas japonesas afirmam que o fundador da dinastia imperial jimo era o bisneto de um deus dragão e na china os imperadores antigos eram descritos como tendo uma aparência semelhante a um dragão será que é possível que esses soberanos antigos tenham tido uma conexão mais direta com ancestrais répteis a questão da linhagem real eles acreditam que a hereditariedade de certos indivíduos carregava alguma forma de assinatura única no sangue que lhes fora concedida por seres humanos reptilianos da antiguidade vamos fazer a seguinte pergunta por que durante a história humana conhecida houve certas famílias e linhagens que alegavam ser superiores ao resto da humanidade tão superiores que tinham o direito de governar sobre todos os reis da média que hoje é o Irã eles eram chamados de dinastia do dragão da média esse tema constante vive aparecendo durante toda a história será que as histórias dos governantes de linhagem reptiliana podem ser verdade e se forem será que é possível que todos os seres humanos tenham uma ligação genética com ancestrais répteis alguns acreditam que mais provas podem ser encontradas em nosso cérebro janeiro de 1977 o estimado cientista Carl Sagan publica seu livro ganhador do prêmio Pulitzer os dragões do éden especulações sobre a evolução da inteligência humana o livro explora a teoria proposta pelo neurocientista Paul McLean que associa partes do cérebro a diferentes períodos de tempo da história Paul McLean propôs que o cérebro anterior em si pode ser subdividido em três partes diferentes uma delas foi denominada complexo reptiliano e a outra ele denominou complexo paleomamífero que depois foi denominada sistema límbico e a terceira parte ele denominou complexo neomamífero isso foi significativo porque ele associou esses três aspectos diferentes do cérebro anterior da história evolucionária ao desenvolvimento e ele sugeriu que o cérebro mais primitivo e reptiliano era a parte mais antiga do cérebro e era remanescente da nossa evolução a partir dos répteis então o complexo reptiliano do gânglio basal Maclean associou alguns dos comportamentos mais agressivos ou a territorialidade e algumas dessas coisas nós tipicamente associamos a muitas espécies de répteis se o ser humano só tivesse a parte reptiliana do cérebro ele basicamente só agiria por instinto se quisesse comer simplesmente comeria se quisesse haveria nenhum tipo de raciocínio mais refinado Carl Sagan propôs que nós precisaríamos nos concentrar no cérebro reptiliano porque é de onde vem esses impulsos primitivos de agressividade e territorialismo principalmente em uma época em que estamos tão envolvidos em muitas guerras e conflitos e em que os governos estão apelando para o nosso medo e nossos aspectos primitivos que estão nos motivando mas será possível que o aspecto mais reptiliano do nosso cérebro junto com raras anomalias humanas como pessoas que nascem com cauda pele escamosa e dedos colados pode ser o resultado de alguma outra coisa além da nossa evolução a partir de répteis pré-históricos pode haver provas de que os supostos répteis não apenas existam mas que possamos compartilhar uma estrutura genética semelhante parecidas com humanos com características reptilianas está documentado que existem cerca de 70 casos de pessoas que são testemunhas oculares da formação de um círculo em plantações elas estavam em pé na plantação quando o desenho surgiu espontaneamente na frente delas havia o som de um pio em muitos casos e uma crepitação de carga eletrostática nas plantações e então parecia que um leque oriental estava se abrindo era e as plantações se dobravam em questão de 3 segundos e tudo estava acabado pesquisadores pesquisadores de círculos em plantações citam que muitos desses relatos de testemunhas oculares incluem avistamentos de luzes estranhas dentro e em torno das formações talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar a morte do primeiro homem supostamente nomeado para liderar os 12 majestosos e ao examinar o assassinato de John F. Kennedy Milk Hill Wiltshire Inglaterra 1991 Steve Alexander um fotógrafo local filma um desenho em plantação de uma colina vizinha quando capta uma estranha luz metálica flutuando no campo abaixo o que é aquilo? eu não sei a câmera dele avistou o que parecia a ser uma esfera branca de luz voando no campo ao lado de um círculo em plantação essa esfera de luz ou o que quer que fosse voou diretamente sob um trator que trabalhava no campo ao lado mais tarde o fazendeiro foi procurado e disse eu vi uma estranha esfera de luz do tamanho de um melão voando bem em cima do meu trator o que quer que seja tá se mexendo sozinho eu mesma já vi várias e é surpreendente o brilho que elas têm estamos lidando com plasmas inteligentes que estão enviando e recebendo informações para outra inteligência de origem desconhecida esferas de luz são um fenômeno associado aos círculos em plantações e isso remonta a história do demônio ceifador em 1678 o avistamento de luzes costuma ser associado a esses fenômenos e eles parecem sugerir algo que nós não entendemos as luzes fantasmas dos fogos fatuos representavam uma força da natureza que não compreendíamos inteiramente ou não respeitávamos o suficiente são mistérios que ainda temos que entender Poderia ser uma aeronave real ou também poderia ser algo como a caneta de uma mão extraterrestre que esteja em algum lugar longe mas essa luz é a forma projetada de uma tecnologia sendo utilizada na segurança e no conforto do espaço Temos que imaginar uma raça extraterrestre avançada enviando esferas de luz que seriam uma espécie de olho mágico para exploração Eles vêm a um planeta e encontram algo interessante e o olho mágico se abre em um portal através do qual esses visitantes avançados podem passar ou por onde um ser humano pode entrar e viajar para o planeta natal da esfera Um círculo em plantação seria isso? Para mim a proliferação de círculos em plantações como buracos de minhoca nos diz que este é o método de comunicação e também de viagem desses visitantes avançados há uma possibilidade de que estamos lidando com viajantes do tempo e eles estão usando os desenhos em plantações para julgar a exatidão das viagens no tempo assim será que os desenhos em plantações são mesmo destinados aos seres humanos? a que propósitos servem os círculos em plantações? Serão códigos de pouso para viajantes do tempo como sugerem alguns investigadores de círculos em plantações? ou é possível que eles sirvam como um meio de comunicação que nós só entenderemos quando evoluirmos o suficiente para distingui-los dos céus? Winchester Inglaterra 15 de agosto de 2002 Um desenho em plantação com a imagem que parece ser um alienígena Grey emerge em um campo de trigo No canto inferior direito da imagem há um objeto em forma de disco que contém o que alguns acreditam ser um código binário uma linguagem computadorizada que consiste de uns e zeros era um desenho em plantação que de modo inequívoco se parece com um extraterrestre um alienígena Grey com olhos amendoados e cabeça triangular e na parte inferior também parece haver um disco de computador e o que parece ser um código binário a mensagem supostamente diz cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas não cumpridas muita dor mas ainda há tempo ainda há o bem lá fora nós nos opomos aos enganadores o canal está se fechando estava advertindo a humanidade sobre os enganadores sobre os perigos apenas um ano antes em 21 de agosto de 2001 outra formação que continha um código binário apareceu em um campo de trigo ao lado do observatório de Tio Bolton os pesquisadores estão convencidos de que o desenho foi uma resposta a uma mensagem transmitida para o espaço pelos astrônomos Frank Drake e Carl Sagan em 1974 em novembro de 1974 em novembro de 1974 Carl Sagan e Drake na Universidade de Cornell enviaram de Arrecibo em Porto Rico um sinal de código binário sobre a Terra a quem no cosmo recebesse o sinal A mensagem original continha informações binárias codificadas incluindo os números de 1 a 10 uma imagem da nossa cadeia de DNA a figura de um ser humano e um gráfico do sistema solar com a posição da Terra em destaque fazia absolutamente todo sentido linha por linha mas o DNA não parecia com a dupla hélice era muito bizarro e mais embaixo em vez de um ser humano de 1 metro e 83 havia essa coisa que devia ter um terço da altura de um ser humano para Carl Sagan isso foi associado a um estranho sistema solar era um padrão único muito complexo e muito estranho nunca tínhamos visto nada parecido antes a política do governo britânico de minimizar o verdadeiro interesse em OVNIs também acontece com os círculos e implantações se há uma mensagem alienígena lá é claro que o governo gostaria de deter esse conhecimento e mantê-lo para si mesmo se os desenhos e implantações são o resíduo de plasmas inteligentes ou extraterrestres ou uma combinação de ambos porque o mundo inteiro não pode saber o que os governos sabem sobre os desenhos e implantações e as luzes o que aconteceria se o planeta todo soubesse se todos os seres humanos soubessem que não estamos sozinhos é possível que os governos mundiais estejam trabalhando em segredo para decifrar as mensagens criptografadas dentro dos círculos e implantações e talvez até tentem se comunicar com entidades de outro mundo através da criação de círculos e implantações e se essas formações são mesmo mensagens de extraterrestres o que exatamente estão tentando comunicar algo continua criando esses desenhos em sequência como se houvesse uma imagem maior de como se comunicam com este planeta mas fazem isso por partes se analisarmos a matemática e as advertências algo nos encoraja e quer a nossa evolução e nós devemos prestar atenção a essas mensagens são pequenas dicas espalhadas no mundo todo que nos preparam para mudar nosso ponto de vista e mostrar que não somos os únicos os extraterrestres têm usado os círculos e implantações para se comunicar com a humanidade ao longo da história esses desenhos complexos são peças de um quebra-cabeça matemático que ao ser montado e decifrado vai revelar a verdade sobre as nossas origens e o nosso destino talvez desvendemos os segredos do universo não nos aventurando mais longe no espaço mas através da compreensão das mensagens que estão sendo entregues a nós bem aqui na terra 140 quilômetros ao leste de atlanta encontra-se um monumento misterioso as pedras guia da geórgia suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto mas elas não tem nada de antigas elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em 8 línguas diferentes tanto modernas quanto arcaicas eles pedem que a humanidade mude seus hábitos como nos comunicamos como governamos nossos povos como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças mas acima de todos estes há dois mandamentos que deram início a uma enorme polêmica um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente e finalmente o primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas em equilíbrio perpétuo com a natureza atualmente a terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana mas como isso aconteceria o objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar o massacre de bilhões muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história os Rosa Cruzes a Ordem Rosa Cruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência a lógica e o respeito pela natureza ela teria sido criada no início do século 15 por Christian Rosenkreuz que rejeitava a autoridade da igreja católica romana mas como R.C. Christian ele manteve sua identidade envolta em mistério muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir a Ordem no entanto é bem real e existe até hoje de acordo com alguns especialistas eles seriam a mente coletiva por trás das pedras guia da Geórgia eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosa Cruz e os mandamentos gravados nas lajes elas pedem que uma nova civilização controle a paixão a fé a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão é uma crença fundamental da Ordem Rosa Cruz ao construir as pedras guia neste exato local os Rosa Cruzes teriam despertado poderes que podem levar ao fim do mundo para um observador casual o monumento parece repousar sobre um pasto qualquer sem características distintas a verdade é que a escolha do local não foi aleatória o monumento encontra-se sobre a linha de Lei Arkad parte da enorme rede de linhas de lei que cobre o planeta as linhas conectam locais de importância histórica cultural e espiritual sem paralelos como as grandes pirâmides Stonehenge o Taj Mahal e a grande muralha da China os povos antigos tinham uma sabedoria à frente do seu tempo podemos ver exemplos disso por todo o globo eles construíram essas estruturas usando as ferramentas mais arcaicas conhecidas muitos acreditam que estas linhas são uma matriz de imenso poder místico tanto bom quanto mal a linha de Lei Arkad seria uma das mais poderosas da Terra ao longo dos séculos esta linha gerou quantidades enormes de energia destrutiva causando inúmeras mortes desde a construção do monumento em 1980 o mundo viu um aumento constante da fome das doenças e dos desastres naturais seria um resultado das pedras guia da Geórgia os Rosa Cruzes abriram uma caixa de Pandora de catástrofes para eliminar boa parte da população mundial os Rosa Cruzes planejam usar a linha de lei Arkad para criar uma nova ordem mundial vamos revelar a fonte secreta do poder dos Rosa Cruzes as pedras esta encontra-se em um mistério secular os círculos em plantações círculos em plantações aparecem em lavouras do mundo todos eles foram relatados pela primeira vez em 1686 e a causa por trás deles confunde especialistas desde então alguns sugerem que os círculos são mensagens deixadas por visitantes extraterrestres mas não direcionistas acreditam que os círculos são uma espécie de código de barras universal que outros ovnis podem ler para obter informações rápidas sobre o planeta terra nós mesmos já tentamos formas similares de comunicação quando nós decidimos enviar uma mensagem aos céus na esperança de contatar uma civilização extraterrestre os cientistas optaram pelo código binário porque é uma linguagem realmente universal se qualquer raça inteligente do universo estudasse a nossa ciência o código binário seria o mais fácil de ser decifrado usando radiotelescópios gigantescos como o de Arecibo em Porto Rico os cientistas transmitiram detalhes sobre a raça humana como uma espécie de cumprimento interestelar a quem quer que esteja ouvindo quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço nós demos detalhes sobre a nossa localização no universo como é o DNA humano e outras coisas a respeito de quem nós somos enquanto espécie e se os círculos das plantações forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais que informação eles podem conter talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir e se alguém quebrasse o código dos círculos que segredos descobriria alguns especialistas acreditam que os rosacruzes quebraram o código ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta antes conhecidos apenas por extraterrestres entre eles o conhecimento sobre as linhas de lei e instruções de como usar seu imenso poder os círculos também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a terra é capaz de sustentar este número 500 milhões A ideia de que há outras entidades seja de outras dimensões galáxias outros planetas que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na terra é fascinante e sempre temos que fazer a pergunta quais são seus planos são benevolentes estão aqui para nos proteger ou há outros planos há um plano para nos controlar há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos o futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo o governo dos estados unidos tem mantido contato com eles talvez queiram reduzir a população humana não só no nosso próprio mundo mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal temos que nos perguntar há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta terra que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer e será que com sorte ouviremos seus alertas e veja estamos falando nada menos do que da sobrevivência da raça humana e isso é muito importante é inevitável que um dia a raça humana vai aterrissar em outro planeta e vai encontrar outra civilização inteligente a raça humana então se tornará essa entidade extraterrestre que está chegando a um planeta alienígena mas que é o lar de outros seres isso vai inevitavelmente acontecer os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo eles não estão pensando a longo prazo e toda raça humana precisa acreditar cegamente que eles estão considerando o nosso futuro quando testam esses limites eles podem estar abrindo uma caixa de pandora que pode acabar com todos nós de repente eles chegaram a um momento em que o tempo acabava as possibilidades são infinitas é inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente o risco nunca foi tão alto profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na terra com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política seria tudo apenas a evolução planetária a terra sempre encontra uma forma de voltar a estaca zero se estamos a caminho de um apocalipse porque não fomos avisados os governos sabem disso faz tempo e por que ninguém falou nada porque eles não esperam que a gente sobreviva o juízo final o fim dos tempos estaria a terra próxima de um fim cataclísmico poderia significar o dia do juízo final para o planeta terra ou por outro lado talvez seja o retorno dos deuses extraterrestres mas parece que talvez tinham algum vislumbre do futuro que ainda teremos que descobrir digamos que os cientistas fiquem empolgados eles descobrem uma forma de vida e a levam para estudar num laboratório a coisa escapa e de uma hora para outra nós todos morremos só pode haver um objetivo exclusivo por a humanidade sempre se interessou por textos religiosos que explicam o armagedom o apocalipse o retorno de um juízo final fim dos tempos se estas visões do apocalipse forem reais por que não fomos avisados se o fim do mundo está próximo não fizemos nada para nos preparar os governos o ignoram totalmente e não estamos levando a sério será possível que os poderes que governam a nossa sociedade não estão apenas ignorando a ameaça mas acobertando-a um apocalipse fabricado causado por nós mesmos é tão possível quanto um evento natural ou uma reação natural que não podemos controlar e se for verdade por que? com a natureza se voltando contra nós e sociedades desmoronando ao nosso redor nós somos um mundo à beira da destruição então se o governo está ciente do apocalipse por que não fomos avisados? o juízo final com tantos avisos de culturas antigas e da ciência moderna é possível que os nossos governos saibam de algo que ignoramos? poderiam eles estar escondendo a verdadeira natureza do apocalipse porque eles mesmos são os culpados? com os avanços da tecnologia e da ciência o apocalipse se torna muito mais plausível e muito mais real e é claro que quando começamos a brincar com fogo vamos acabar nos queimando por décadas nós tememos a aniquilação pela guerra nuclear mas o nosso fim verdadeiro pode ser muito mais traiçoeiras não se pode ter as forças da luz sem as forças das trevas e todos os indivíduos tem que fazer escolhas se eles vão usar o lado da força das trevas ou o lado da força da luz quando lidamos com tecnologia nuclear estamos falando da destruição total mas o arsenal do governo americano e do exército americano contém algo pior eles criaram químicas e biológicas e se eles criaram algo que não conseguem controlar capaz de se espalhar rapidamente pela sociedade o nosso fim pode estar bem próximo hoje os cientistas estão fabricando agentes biológicos sintéticos que podem se espalhar e marcar o começo do fim para o mundo tal como o conhecemos existem milhares de páginas nos arquivos do exército e do governo mostrando que eles estão criando e já criaram agentes biológicos para usar contra inimigos mas o assustador é que não devem ser nada em comparação com o que estão pesquisando em laboratório e se você acha que isso é apenas ficção científica está enganado o ministro de defesa russo já admitiu que eles estão desenvolvendo campos e forças eletromagnéticos para influenciar o cérebro humano até onde podemos forçar os limites da ciência e quanto a controlar o próprio planeta o governo tem um plano para o apocalipse e o que você não sabe pode ser um ingrediente secreto fundamental para a sobrevivência mas os governos não são as únicas organizações capazes de causar um desastre global o bastante para destruir uma área do tamanho da França a nuvem de cinzas resultante cobriria a terra matando todas as plantas e animais e transformando a chuva em ácido nestes últimos dias os vivos invejariam os mortos esse exemplo de ganância corporativa pode colocar a terra no caminho para a extinção mas o apocalipse seria realmente o fim da humanidade em 1996 apareceu um enorme círculo nos campos de Hampshire na Inglaterra no formato de um símbolo rosa cruz para alguns teóricos os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da ordem mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente os rosa cruzes construíram as pedras guia da Geórgia com base em informação alienígena nós vivemos com o medo constante de muitas ameaças naturais mas nenhuma delas se compara àquilo que também nos sustenta o sol recentemente os cientistas alertaram sobre o perigo de enormes labaredas solares que podem um dia chegar à terra explosões similares atingiram o planeta 13 mil anos atrás causando grande destruição alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes temos altos e baixos a nossa civilização tem uns 12 mil anos mas civilizações mais antigas deixaram vestígios extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga e registraram esta informação vital nos círculos de plantações estão os rosa cruzes usando esta informação secreta para mudar o curso da história humana e criar uma civilização inteiramente nova é preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta em outras palavras esse não é o primeiro ciclo de civilização existem ascensões e quedas uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que o futuro pode reservar as incríveis previsões para um mundo pós-apocalíptico as pedras guia da Georgia são um monumento intrigante que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial mas como seu criador previu esta catástrofe será um terrível massacre ou resultado de um desastre natural recentemente um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora eles preveem que no futuro não muito distante o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta este cenário apocalíptico mais conhecido como mudanças da terra foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra um mundo transformado pelo desastre partes enormes dos continentes são engolidas pela água e a população restante se reúne em áreas muito menores conhecidas como zonas seguras mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra a civilização conseguirá resistir? ao longo das décadas muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro incluindo os rosacruzes levando a uma última irônica reviravolta qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da terra o mapa das zonas seguras previstas mostra que as pedras guia da geórgia sobreviverão a tudo os rosacruzes criaram as pedras guia da geórgia o nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim e tudo isso já aconteceu antes e chegamos ao fim de mais um alienígenas desvendando os maiores segredos do planeta terra olá amigos do youtube gostaria de pedir um pequeno favor a vocês se possível deixem um like nesse vídeo compartilhem esse vídeo nas redes sociais sempre teremos vídeos novos toda semana então deixe seu comentário também Olá a todos se vocês gostam do meu conteúdo não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos assistam e obrigado pelo apoio então deixe seu comentário também eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo seu apoio significa um mundo para mim se você gostou do vídeo e o achou valioso poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no whatsapp e ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando além disso não se esqueça de deixar um comentário aqui no youtube me contando a sua opinião seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado lembre-se a participação aqui no youtube é fundamental para indicar a plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade mais uma vez muito obrigado a todos pelo apoio vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês vamos espalhar positividade e inspiração juntos tchau 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 tchau